A crise energética que o país enfrenta gerou como reação a promoção de um leilão emergencial para a compra de energia promovido pelo Ministério de Minas e Energia no final de outubro desse ano. A boa notícia é que 70% dos projetos que venceram o leilão serão sediados no estado do Rio de Janeiro. Essa pode ser a semente de um projeto ainda maior, a Rota 4B, que prevê que o escoamento de gás natural do campo de bacalhau seja feito por Itaguaí, tema do Rio em Foco, que começa agora. Vem comigo! Para falar sobre a Rota 4B e as perspectivas de desenvolvimento para o estado do Rio de Janeiro, está aqui comigo o diretor-geral da LERJ, Wagner Victor. Oi, Wagner! O prazer estar aí falando com você, Geisa, e todo mundo aí que acompanha o fórum permanente e que está sempre olhando o que tem de evolução através dos nossos canais e da TV Alerte. Wagner, explica para a gente o que é a Rota 4B e o que é esse anúncio recente, o leilão e todas as atividades que estão acontecendo em torno dessa temática do gás natural, botam o Rio de Janeiro de novo nessa rota de desenvolvimento e podem trazer perspectivas positivas na instalação de novas empresas, enfim, toda uma dinamização da economia a partir do gás. Olha, Geisa, eu tenho um grande prazer da vez que eu desenvolvi e modelar projetos. Sempre fiz isso na minha vida por ser engenheiro e na minha trajetória profissional. desenvolvi projetos importantes aqui para o Rio de Janeiro, especialmente o Porto do Sul, o Complexo de Barra do Furado. E, há um tempo atrás, em função do crescimento da produção de gás no litoral do Rio de Janeiro, as pessoas às vezes acham que a Bacia de Santos fica somente na região de Santos, eu identifiquei um grande potencial para nós atrairmos uma grande produção de gás, cerca de 15 a 20 milhões de metros cúbicos por dia, entrando pela Baixada Fluminense e, com isso, desenvolvendo ali um hub. O que é um hub? Um conjunto de atividades lastreadas para o aumento de oferta do gás. O engenheiro está recebendo novas rotas, futuramente de gás, a próxima rota que deve chegar no próximo ano é a rota de Maricá, onde já está previsto uma UPGN, que é um tratamento de gás para a produção. Então, nós vamos ter um hub na área leste da Baía de Guanabara. Devemos estar recebendo uma nova rota também em Macaé, do próprio Equinor, já anunciada, mas ainda não implementada. E a rota 4B e 4A, que, por acaso, eu estava estudando, eu verifiquei que isso também constava do estudo da EPE, que é a empresa criada no passado para desenvolver projetos para o Ministério de Minas e Energia. Bem, existe um conjunto de campos, onde o principal é o campo de bacalhau, operado por uma concessionária norueguesa, esse não é da Petrobras, a Equinor. Os noruegueses são muito tradicionais na produção de petróleo e muito sensíveis ao desenvolvimento. A Equinor deriva de uma estatal chamada Estatóio. E há, nesse campo, por ser na divisa, duas opções. Ou a rota 4A entrando para São Paulo-Santos, ou a 4B entrando pelo Rio de Janeiro, por Itaguaí, ou a reinjeção do gás, ou a não utilização do gás. Então, nós fizemos uma modelagem de projeto, com autorização do próprio deputado André Celiano, discutindo com a nossa assessoria fiscal, com o TEC. Envolvi meu filho Francisco, estudante de Engenharia, que está se especializando na área de Energia. E desenvolvemos um projeto todo na dependência da entrada do gás no Rio de Janeiro. Ou seja, ao invés de implantar 4A, implantar 4B. E, nesse estudo, claramente, a gente coloca as virtudes que o Rio de Janeiro tem em relação à rota 4A, aqui em São Paulo. E que são claras, são muito fortes, e que tornam essa rota uma maneira imbatível. A primeira questão é que nós temos hoje uma bacia aérea, do ponto de vista ambiental, para gerar projetos de termalicidade, bastante favorável na região da Baixada Fluminense, ali de Itaguaí, até Paracambi. Nós temos potencial para injetar energia. Geralmente, o gás produzido, você pode gerar termoeletricidade. Até porque foi construída recentemente uma linha de transmissão que vem do norte do Brasil e termina na Baixada, em Paracambi, feito pelos chineses da State Grid. Nós temos um porto ali fantástico, um porto ainda que tem espaço para botar novas cargas, que é o porto Sepetiba, hoje conhecido como Itaguaí. E, com isso, você gera o potencial de voltar a produzir fertilizantes que está no próprio projeto do BNDES. Nós temos a possibilidade de agregar valor ao minério que é exportado por Mangaratiba e, hoje, ali pelo porto Sepetiba, que é uma operação chamada HBI, Hot Bricked Island, também estudado pelo BNDES. Então, se você tiver o gás barato, você agrega valor e exporta o minério com maior valor. E, principalmente, nós temos um arco rodoviário metropolitano, que sai ali da região de Itaguaí do porto, circunda toda a Baía de Guanabara, até o outro lado, ali, da BR-101, ligando, onde você pode implementar um conjunto de condomínios industriais que, a partir de um gás com preço diferenciado, considerado hub, você vai ter uma geração de emprego muito grande, extremamente importante, além de outras aplicações ambientais. Nós temos duas grandes siderúrgicas, que é a Gerdau e a Antiga Cozígua, e a Térnio, que é a Antiga CSA, que trabalham muito com carvão e, caminhando para o gás, desde que preço competitivo, nós teríamos um ganho ambiental. Ou seja, o Brasil tem que começar a pensar como os projetos energéticos, eles podem agregar valor além da venda do gás, mas sim valores econômicos, para que o Brasil possa sair da crise. E todas as características São Paulo não tem, porque em São Paulo você chega em um porto totalmente engarrafado, você tem problemas ambientais gravíssimos, bacia aérea, você tem uma serra que, se tiver que levar o gás para o consumo, você tem que subir aquela serra extremamente complicada, você não tem naquela região direto siderúrgicas, você não tem terrenos baratos e livres, como tem na Baixada Fluminense, e, do ponto de vista da questão do desenvolvimento, o ganho econômico da Baixada seria muito maior. Então, a gente lançou esse debate, o debate com a sua participação, já falamos no fórum, o André Ciliano incorporou isso na sua agenda, colocou nas discussões... Debate sobre o Fundo Soberano, né? É, do Fundo Soberano, e o assunto cresceu, falamos na Feijã, e a própria Equinor, eu não tenho a mínima dúvida, talvez ela possa ainda não estar falando, e eu soube agora que assumiu uma pessoa muito competente, que conheço, no passado, que a Cláudia Brum, a Equinor, porque desenvolvi projetos com ela quando era secretária de Energia, e ela era, deu o passo, uma pessoa muito competente, vai considerar isso. Além do mais, o Geisa, tem um lado estratégico, porque, na realidade, a Equinor, quando traz o gás para o Rio de Janeiro, ela pode participar de outros pedaços do business, da própria PGN, que vai produzir matéria-prima de petroquímica, GLP, gás, coisa que em São Paulo, talvez ela não consiga, porque vai ter conflito de interesse, quem opera a distribuição lá são empresas concorrentes dela, no business, que é a Shell, a Cozã. Então, eu não tenho a mínima dúvida que esse é o melhor projeto que a gente pode ter no Rio de Janeiro, hoje, em desenvolvimento para o futuro. E vai ficar no Rio de Janeiro, só não vai ficar no Rio de Janeiro se houver um direcionamento equivocado, do ponto de vista econômico. E esse debate, é muito importante as pessoas, as entidades que participam do fórum estarem muito atentas. E é sobre isso que a gente vai continuar conversando no segundo bloco do programa. Você que está assistindo a gente, fica aí. Rio em Foco, aqui, política e economia caminham juntas. konk Pride bilge for you, você que vai continuar. O que é esse? O que é isso?